Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz e galera é o seguinte, ao ligar o meu Playstation 5 hoje, logo cedo aqui né, pra atualizar as paradas e já pra atualizar as paradas, o Playstation 5 veio com a nova atualização, assim como o Playstation 5 e o DualSense também teve uma nova atualização que a gente vai entender aqui tá, já tem até notícias falando sobre isso tá, da nova atualização que eu achei bem bacana vou mostrar até pra vocês aqui, vou pegar o celular, vou filmar aqui pra vocês terem uma noção Playstation 5 recebe a atualização com a integração do Discord VRR 1440p e outra novidade tipo assim, eu acho que estão forçando mais a atualização aqui do 1440p eu vou até entrar aqui na tela aqui pra ver se teve mais alguma mudança referente a questão gráfica aqui do console né tá aqui ó, testaram, todos os jogos e aplicativos foram fechados, mas eu acho que nesse meu monitor aqui não vai falar ó, o dispositivo de academia é conectado, não é compatível, só na TV, na TV que é compatível só que nesse meu monitor não é compatível com essa função, meu monitor só é compatível com os 120Hz né a qualidade de tela ali, de imagem ali, 1440p não é compatível com esse monitor, só com a TV é insano também tá, que é a questão de performance, bem bacana vamos lá, a Sony apresentou uma nova atualização para o Playstation 5 a versão 23.1.7.0000 com 1.GB, 1GB hein, 1GB o tamanho da atualização segundo as informações oficiais, a atualização introduz a possibilidade de conversar no Discord e outras melhorias a integração do Discord permite sincronização de contas da PSN, as de Discord conversam por voz nesses grupos a partir do console, isso permite conversar com pessoas que nem sequer estão a usar o Playstation 5 olha que bacana a Sony reforçou ainda o suporte à resolução 1440p, agora pode jogar com o VR e ativa essa resolução olha que bacana o VR aí, tanta tecnologia doida aí outros centros de jogos foram expandidos incluindo informações como horas de jogo e porcentagem de progresso que foi adicionada a informação com os amigos que jogam para cada título o que releva amigos que jogam o mesmo jogo e estão atualmente online além disso, as informações com as atividades relacionadas com os troféus foi movida, ajustada para se tornar mais conveniente e permite a nova informação adicional no menu foram introduzidas melhorias nas funcionalidades do game, base e biblioteca sem esquecer que o comando do All6 também recebeu autorizações a Sony também revelou uma funcionalidade que permite capturar imagens através de comando por voz olha que bacana, é disponível apenas no Reino Unido e nos Estados Unidos a funcionalidade permite dizer Playstation captura isto e a imagem é guardada no SSD ah, dá para fazer isso por comando de ver no Play 4 tinha um sistema assim também mas acho que era pela câmera, Playstation Camera tinha uma parada assim também bom, vou mostrar para vocês aqui, basicamente como que está a interface aqui do Playstation 5 em questão dos jogos como quando você clica no jogo aqui o que aparece mostrado para a gente cara, achei bem interessante isso aqui achei bem informativo para a gente que ficar naquelas ou para a galera que pergunta, principalmente para a gente que é criador de conteúdo quantas horas você está no jogo, ou algum amigo mesmo, normal quantas horas você está no jogo e aqui já mostra com bem facilidade, vou mostrar para vocês ó galera, estou aqui na interface do Playstation 5 aqui no jogo Horizon Forbidden West vocês já podem ver que vai mostrar aqui diferente não era assim que mostrava para quem tem o Playstation 5 sabe do que eu estou falando agora mostra aqui, os troféus ficam aqui abaixo fica aqui abaixo, aqui mostra amigos que jogam amigos que jogam mostra outras novidades ali também e aqui mostra o progresso você tem 100% no progresso, que você já zerou o jogo e o total de horas, eu nem sabia que eu tinha 105 horas nesse jogo cara, sério, foi novidade para mim eu não sei se clicar aqui mostra alguma coisa acho que não, esse é o tempo total que você passou jogando tá vendo, aqui não deixa mentir o tempo de horas que a gente tem no jogo e aqui o Assassin's Creed também o total de tempo que eu tenho aqui 31 horas também, não imaginava que eu tinha tudo isso de tempo vamos ver quanto que eu tenho aqui no Resident Evil Resident Evil eu fiz 58 horas Resident Evil 2 e a Platinum está aí também jogadores que jogam e aqui tem o Rank, no Playstation 5 mostra o Rank no Play 4 eu devia mostrar isso aí também, vai ser bacana vai mostrar o Rank ali dos amigos que competem com a gente eu tenho 40 horas aqui no Resident Evil 3 Remake e aqui mostra também o troféu da platina acho que mostra os Rank aqui, não sei se vai mostrar eu estava mostrando os Rank na época eu estava fazendo competição com alguns amigos do Rank aqui também, está aqui platinadinho então é mais ou menos assim que vai mostrar agora aqui na interface você entra no jogo, vai ficar bem diferenciado eu achei bem interessante que já mostra cada jogo que você vai clicando aqui eu já sei a hora que eu tenho 58 horas, ela mostrou 58 horas ali aqui no Resident Evil 5 eu tenho 30 horas no Alan Wake eu fiz umas 15 horas no Alan Wake deixa eu ver no Red Dead aqui que o Red Dead eu nem cheguei, 22 horas e no Hogwarts, hein? no Hogwarts, 87 horas é mentira isso aqui porque no jogo lá mostra lá que eu fiz 115 horas vamos ver no Return 25 horas no The Last of Us eu fiz 70 horas eu acho que até fiz um pouco mais aqui acho que é bem relativo esse número aqui Looney Hawk 5 horas mas eu tenho bem mais é porque isso aqui é a versão de Playstation 5 mas eu achei bem interessante aqui essas novidades aqui da atualização quem não atualizou, vai lá, atualiza lá bem tranquilo o DualSense teve algumas melhorias que estavam arcadas ali mas acho que não é muita coisa assim não mas enfim, galera tá aí a nova atualização do Playstation 5 aí e do DualSense eu curti bastante, né? achei algo bem simples mas acho que bem interessante sabe? essa questão aí da dashboard aí do Playstation 5 até parece que alguns ícones aqui ficou até menor aqui quando você entra aqui na loja aqui, galera quando você vem aqui na loja aqui, ó sei lá, parece que eu achei que ficou menor ficou mais um pouquinho menor esses ícones aqui eu não achei que tava tão assim, né? até os ícones aqui o Desresidente Rio mostrou também detalhe que tem aqui no noticiário já viu? avisando aqui aqui, ó tá o noticiário e quando você clica no noticiário já aparece aqui uma contagem, ó uma contagem perdão, galera deu uma doideira aqui no vídeo aí eu penso que contagem é essa aqui, né, pessoal? eu falei caraca, meu Deus que suspeito, né? mas aí, ó eu acredito que nesse evento aqui do Capcom Spotline vai ter, sim a demo do Resident Evil ou não nesse dia o anunciado a demo vai estar disponível sexta-feira mas acredito que sim, galera eu acredito que quinta-feira a gente já possa jogar a demo aí do Resident Evil 4 Remake a gente tá tão ansioso pra jogar, né, galera? enfim, pessoal comenta aí o que vocês acharam aí dessa nova atualização quem já atualizou o Playstation 5 e quem já atualizou vai lá atualiza bem simples, tá? essa nova atualização aí que vai facilitar bastante agora na hora de você ver os seus jogos o seu tempo de horas e tudo mais aí na interface do Playstation 5 galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui tamo junto até o próximo vídeo e aí e aí